Particular motivo de apreensão é o estágio atual de relacionamento entre as pessoas. Observa-se um aumento de interior agitação, tornando as pessoas impacientes e obsessivamente exigentes. A insistente pressão por soluções rápidas e resultados eficazes está gerando uma difusa insatisfação com o rendimento alheio, tornando ríspidos os diálogos e tensos os relacionamentos. Como tudo é para ontem, não se suportam prazos, nem se compreendem limitações e nem se desculpam falhas. O outro é frequentemente visto como decepção, incapaz de corresponder às expectativas nele depositadas. Indicativo presumível deste crescente desapontamento com uma atuação do outro é o assustador aumento no número de casamentos desfeitos. Quem lida com o assunto constata que muitos casais não sabem lidar adequadamente com as falhas inerentes ao relacionamento humano causadas, na maioria das vezes, pelas contingências humanas. São dificuldades reais, inegavelmente, mas não tão intransponíveis como a priori pareçam. Convívio constante costuma causar curto-circuito. O grave desconhecimento da alma humana e a perniciosa mentalidade idô descartável, infiltrada, inclusive, no relacionamento sentimental, induzem os casais a precipitadamente declararem falido seu projeto de vida, buscando imprudentemente a solução na separação. Nem sempre se dão conta. Separação não é solução, mas ausência de solução. Muitas uniões são lamentavelmente desfeitas de uma forma precipitada. Relacionar-se bem é um requisito indispensável para quem deseja viver em paz e feliz. Pouco resolve o avanço tecnológico se as pessoas se travam no relacionamento entre si. Sem consideração pela dignidade do outro, não há tecnologia nem conforto que conseguirão pôr segurança no mundo. Reconhece-se, não é fácil relacionar-se bem com o outro. São tantos os fatores que dificultam o convívio. Diferenças de temperamentos, variações de humor, situações contingentes, costumam balançar os relacionamentos, levando-os à extrema tensão. Nessas circunstâncias, ao querer resolver por conta, o sujeito irremediavelmente complica a situação. O bom senso e o sincero desejo de encontrar uma solução ineficaz aconselham ser prudente e paciente. Virtudes indispensáveis para o restabelecimento de um harmonioso convívio. Relacionar-se bem com o outro é estágio indispensável para um próspero futuro. Relacionar-se bem com o outro é estágio.